Seja bem-vindo a este espaço de tranquilidade. Hoje, mergulharemos em uma jornada de descoberta e equilíbrio, explorando como os ensinamentos budistas podem ser um farol de luz para nossa saúde mental agitada. No coração do budismo, encontramos a meditação, uma ferramenta poderosa para acalmar a mente inquieta. Ao focar nossa atenção no momento presente, podemos liberar o peso das preocupações passadas e futuras. Assim, abrimos espaço para a paz interior. A compaixão é a essência do budismo. Ao olharmos para os outros com empatia, não apenas aliviamos o sofrimento deles, mas também cultivamos nossa própria paz interior. Lembre-se, gentileza consigo mesmo e com os outros é um caminho para a harmonia mental. O desapego não significa abrir mão de tudo, mas sim não permitir que a busca incessante por posses materiais domine nossa mente. Ao desapegar, encontramos liberdade. Apegos nos prendem ao ciclo de ansiedade. Liberte-se e a mente encontrará um espaço sereno. A gratidão é um tesouro interior. No budismo, ensina-se a apreciar os pequenos momentos da vida. A cada nascer do sol, a cada sorriso sincero, encontramos razões para celebrar. A mente grata encontra alegria e reduz o estresse. À medida que nosso tempo juntos chega ao fim, lembre-se de que a jornada para uma saúde mental positiva é contínua. Ao incorporar esses ensinamentos budistas, você pode cultivar a serenidade em meio às tempestades da vida. Reserve um momento todos os dias para meditar, praticar a compaixão, abraçar o desapego e encontrar gratidão nas coisas simples. Se este vídeo trouxe um momento de paz à sua vida, compartilhe-o com aqueles que você ama. Juntos podemos espalhar esses ensinamentos valiosos e construir um mundo mais saudável mentalmente. Até a próxima jornada de autoconhecimento. Encontre a tranquilidade dentro de você. Gostou deste mergulho na sabedoria budista para a saúde mental? Se sim, não se esqueça de deixar o seu curtir neste vídeo para nos ajudar a trazer mais conteúdo inspirador como esse. E para não perder nenhuma de nossas futuras explorações sobre bem-estar e autoconhecimento, clique no botão de inscrição e siga o nosso canal. Juntos, vamos continuar trilhando o caminho da serenidade e compartilhando a luz do conhecimento. Obrigado por fazer parte desta jornada. Curtir, inscrever-se e compartilhar para espalhar a serenidade. Até a próxima!